Você fala, eu não vou chumbar, mas você pode chumbar, com todo outro dia, você vai chumbar, eu vou passar, com todo outro dia, você vai passar, porque eu, sabe, eu posso também contar a minha história, eu quando eu estava falando, eu vou para a luna, muitas pessoas estavam falando, você vai chumbar, você, eu falava, eu vou chumbar, eu não estava conseguindo mesmo, percebendo, eu tenho mesmo, mas eu quando percebi que você, Jesus nos deu a autoridade, a pessoa me falava, você vai chumbar, eu falava, não, você vai chumbar, eu sei, eu não vou chumbar, mas na verdade, eu não sabia nada, até você me considerava, como que eu, na turma, isso aqui não sabe nada, mas eu cheguei do que que passare, tem certas pessoas também que sabiam, eu mesmo, prova tirava de 15, mas chegaram de chumbar, mas você quando declara com a autoridade, mesmo o feiticeiro lançaria, que é isso aqui, esse ano, não sei o que, mas você rejeita com toda a autoridade, porque Jesus nos deu a autoridade, ele, uma coisa, que nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos perceber, que nós temos autoridade, Ele nos deu a autoridade, sabe, você pode declarar uma palavra só, exemplo, como se você está doendo, você sem falar de hora, você pode falar de eu, não sei o horário, mas eu sei que você não sabe o horário, mas você declarar com toda a autoridade, Você tem mesmo essa pessoa que vai ser curado, mas essa pessoa vai ser curado de verdade, porque você tem toda a autoridade, a Bíblia diz que eu vos dou a autoridade, para pisar serpente de escorpião, Você pode falar, você pode falar, além disso, nós cantamos essa música, Satanás de Antônio, Bande e Ponde, certas pessoas, eles não pisam na um inimigo, eles são pisados de muita vez, E é por isso, nós temos a autoridade, é por isso, nós temos a autoridade, de pisar demônio, como talvez não nos ser pisado, porque nós temos a autoridade, Deus, Jesus quando lembre a enviar a palavra e assim, Jesus quando ele pregava a palavra do Senhor, ele declarava assim, e você é demônio, até eu não li bem, essa passagem, a Bíblia diz que, uma vez que uma mulher, não sei, eu não li bem, Existiam dois homens, eles chegaram com toda a autória, que tinha uma mulher, que tinha espírito, não sei se adivinharam, mas chegaram dois homens, não sei se falam, e se afirmavam.